Bem, maltinho do YouTube, como é que é? Estamos aí para mais uma react de quem? Jagovski. Jagovski, e são duas e meia da manhã, o que quer dizer que Dona Bina não está no nosso chat. O que quer dizer que podemos dizer a verdade. Window, putubu! Vamos, mas é embora. Oh, metam like, sininhos, essas coisas todas. Estamos quase a chegar aos 18 mil subscritores no YouTube. Está mesmo quase, quase, quase. Acho que está tipo a faltar para aí, sei lá, 20 pessoas, mano. Está aí, quase 18 mil. Lá tinha. Quem não for inscrito no meu canal do YouTube e esteja a ver a live, inscreva-se. Estão aqui 1.200 e tal pessoas. Eu não acredito em 1.200 pessoas. Já sejam todas inscritas. Conseguimos chegar. Falta para aí 20 subscritores. Se não for 20, é perto disso. Pelo menos... Acho que é. Acho que é mais ou menos isso. Bem, alerta e o sininho. Comentem. Só não façam comentários de AI, está bem? Beijinhos. Calma, calma, Tiago. Paz, pessoal. Aqui é Tiago. Paz, pessoal. E desta vez estamos aqui para um bloco de perguntas e respostas. Ludo de... Puto-bu na batida, sempre aqui à procura de mais uma rima. Paz, pessoal. E desta vez estamos aqui para um bloco de perguntas e respostas. Ah, ah, já sabes como é que é. Paz, pessoal. E desta vez estamos aqui para um bloco de perguntas e respostas, que é algo que eu já não fazia há muito tempo. Estas perguntas foram feitas por vocês no Instagram. Por isso, já brigadão a todos, já sabem. Sigam-me no Instagram. E estão-me a tocar a campainha. Acabei de iniciar o vídeo. Estão-me a tocar a campainha. Quem é? Olha que giro. Olha que giro. Ah, super atento. Super atento. Sim. Encomendo para Tiago da Silva. Tem só um momento, já e vou. Ah, sim. Obrigada. Ah, isto está. Mais uma. Isto é para as lives gratuitos. Fiquem atentos. Mais uma. E a primeira pergunta foi do Trabarito que me perguntou de onde surgiu o gosto pelo Paddle. O gosto pelo Paddle... Ah, ok. Já percebi. Isto é um vídeo de promoção ao Paddle. Surgiu de eu ter começado a jogar ali em finais de 2022. Na altura comecei a jogar com uns amigos que não jogam agora. Uns amigos. Só pelo experimentar. Eu, eles já jogavam. E eu gostei. A Paddle parece ser top, Tiago. Terceira vez fui e comecei a ir com eles regularmente. Até que chegou um momento em que eles passaram a jogar ligas, ou seja, mais sério, e eu já não os conseguia acompanhar. Luís Vítor. E a partir daí, dois de nós que jogávamos com mais dois decidimos deixar o Paddle porque não tínhamos tempo para estar a ir a ligas, para ter aulas por aí fora. Então, a partir daí, deixei de jogar. É em 2000... Para estar a ir a ligas? Em 2023, a meio do ano, comecei a jogar novamente. Como vocês já devem ter acompanhado no Instagram, sou eu e o Cardoso, sempre contra o Carlos e o Elisa. E o gosto do Paddle surgiu simplesmente de... Foda-se, vocês estão a dizer mal de Paddle. Paddle parece ser top, mano. Qual é o vosso problema com Paddle? A picardia que temos ali entre nós... Qual é o vosso problema com Paddle? Paddle parece ser top, mano. ...a brincar e a brincar uns cojolos, depois um azia, o outro riso, por aí fora. No final, ainda temos sempre um pequeno combírio. A maior parte das vezes, ainda vamos andar fora e eu acho que isso também faz um bocadinho parte do Paddle. Saber que chega aquele dia e que não há trabalho, é simplesmente vamos jogar, ter ali uma conversa diferente e isso, para mim, faz todo o sentido e é algo que faz falta na minha semana. Agora, após, claro, ter o meu clube, comecei a ter aulas, comecei a ir a alguns non-stop dos M5s e boli mais um pouco. Porquê? Porque o meu grande erro no Paddle foi sempre jogar com as mesmas pessoas ao longo de um ano, um ano e meio, ou seja, só estava habituado a um estilo de jogo do meu oponente, percebem? Porque joguei sempre contra o Carlos e o Elisa, nunca tinha jogado... Mano, eu estou mesmo a sentir que isto é um vídeo de promoção ao clube de Paddle do Tiago, mas posso estar errado. Comecei a ter aulas, o que para mim fez completamente sentido. Noto uma diferença na minha jogabilidade enorme, claro, nenhum pró, mas comparado para aquilo que eu jogava há um ano, só ter tipo 4, 5 aulas já mudou completamente a minha visão do jogo. O Alexandre Cunha Pinto, desde já, Alexandre, grande abraço. Foda-se, mano, Alexandre Cunha Pinto, bro. Isto é filho, isto é um filho de um rico. Eia, mano, isto é um vídeo de promoção ao Paddle, mano. Isto é um vídeo de promoção ao Paddle, puto. Paddle, algo que a meu ver é ligeiramente fora do teu... Como é que surgiu esta aposta no Paddle? Mas não é, tipo, não... E exatamente, foi mesmo por isso, Alexandre. Também para sair um bocadinho da minha zona de conforto, eu nunca tinha feito parte de um negócio, parte de uma empresa, a não ser a minha, mas era tudo dentro dos vídeos, tweets, Instagram, por aí fora. E o Fly Paddle, caso muitos não saibam, já existia antigamente, só que foi vendido. Os motivos, não vos posso dizer, como é óbvio, são coisas pessoais, que nem tenho e nada a saber, como é óbvio. E então, o que aconteceu foi que um dos sócios que vocês conhecem, o Nuno já era grande amigo meu há muito tempo, que era uma opção que eu confiei bastante. Ele tem a large length, foi sempre imobiliário, tratou todos os meus negócios, esta casa, quando eu comprei a fia, quando eu comprei a casa de meus pais, a casa da minha mãe, também foi a ele, e foi sempre tudo 5 estrelas, pá. Vocês são muito leitas, e era uma pessoa que sempre que eu fazia antes e se lembrava assim, o que é que tem? Paddle é top, mano. E há, Paddle é muito mais acessível que ténis em termos físicos, quase sim, mano. Vocês já viram o tamanho de um campo de ténis? Eu tenho um conhecimento muito grande na área do online, e podemos trabalhar muito melhor o online, que eu acho que é o grande erro de muitas empresas atualmente, mas, quem sou eu para dizer isso, não é? Pelo menos, é a minha visão de negócio. E também consegui trazer prémios melhores, por exemplo, para quem joga lá nas ligas, prémios melhores para os patrocinadores fora do normal. O que é que nós já estamos a ver? Isto é um vídeo... Indiretamente ou diretamente por mim, percebe? E trazer isso para o Fly Paddle e proporcionar ainda melhores prémios, uma melhor experiência de Paddle a quem vai ao nosso clube, é 10 de 10. É o ideal, a meu ver. E eu acho que o clube está num ótimo caminho, eu estou super contente de fazer parte desta equipa, felizmente os sócios com quem estão, são pessoas espetaculares, e que eu aprecio muito eles como pessoa. A nossa staff também é muito, muito boa e não há nada a apontar, simplesmente. Eu sei que... Pode parecer um bocadinho que você ia dizer isto porque o clube é meu, mas não há nada a apontar. O clube é 5 estrelas, tem tudo direitinho, sempre tudo impecável e quem vai lá sabe perfeitamente aquilo que é. Isto é um vídeo de promoção apada, o Tiago. Eu gostava muito mais vezes de ter outro tipo de negócios, percebem? Só que eu não posso tirar assim tanto tempo das redes sociais, senão vou começar a perder o meu copo. Vou começar a perder o meu caminho aqui, que é um caminho muito grande. Obrigado, é sério. É aqui, claramente. Então tem que haver ali um meio-termo que entrar mal com o negócio. Achei uma beca injusto, a luna nunca vem dizer-lhe lá a estreão. Nunca é pega ao colo. Se não és anão, traz a luna ao colo. Número justiça pela luna. Um grande abraço, meu anão maluco favorito. Pronto. Está aí. O meu bebê está aqui. Olha, todo aconchegado. Todo aconchegado. Justiça. Justiça pela luna. Para de ser ciumenta. Mano, ela é ciumenta. A luna é super chill. Super chill. É aquele cão mesmo de chill. Dá para um gajo estar mesmo à vontade. A Zelda. Olha como ela está. Querem ver? Vou começar a dar beijinhos na luna e ela vai começar a ficar maluca. Ai, meu amor. Olha, por acaso, até se está a controlar. Ai! Ai, que bom. Que bom, que bom. que o papá mete no chão com calma. vai. Calma. Ai, Zelda, luna, calma, 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 calma. Uff. Ai, que eu já não tenho. Eu já não tenho. Uff. A Zoe, não, a Zoe não gosta de ser pegada ao colo. E eu estou sempre disposto a ouvir propostas. Há muita gente que me manda sempre ideias de negócios. Até agora, a melhor parte desta react foi pegar ao colo à luna. Não foi, malta? Porque... é difícil... Oh Tiago, anda lá, vai, próxima questão, próxima questão, Tiago. Mas sei que negócios, Tendro, eu costumo fazer uma série e eu tenho que conseguir expandir um bocadinho mais. Foda-se, o Tiago respondeu, é uma pergunta. e conseguir ter mais um ou dois negócios. No entanto, não é fácil dar esse passo para que seja um passo certeiro. O Diogo Quinhas pergunta, qual foi a tua primeira motivação para iniciar o YouTube? mano, eu estava a ver que ia ser outra pergunta sobre o Paddle. Eu tive bem uma motivação para iniciar no YouTube. Eu sei que na altura, em 2012, eu assistia muito Venom Extreme, Feromonas, Mr. Nick. Venom Extreme? Ai. Alguns desses nomes, assim, que muitos vocês, se calhar, não conhecem hoje em dia. Venom Extreme? Venom Extreme? E os vídeos deles faziam o meu dia. Eu chegava da escola e via os vídeos deles. Estava sempre a ver os vídeos deles. Não era aquele gajo que foi... Não era aquele gajo que estava na casa dos YouTubers. Assim, meio gordinho. E não é Venom Extreme? Extreme? Não sabia que era Extreme. A minha ex também treme. Ah, sempre que pensa quando a gente estava-me junto. Sem nada, mas fazia o meu dia. Eu adorava ver aquelas séries. Era uma coisa que eu não consigo sentir hoje. E eu pensei, ok, porque é que eu não vou fazer? Eu vou fazer uns vídeos também, meu. Vou fazer um vídeo. Fizeste muito bem. Fizeste muito bem, Tiago. Era o Minisys, GameForce, do West College. Opa, e basicamente a minha motivação foi isso. Claro que depois eu comecei a ver passado meio ano, um ano, comecei a receber aí uns 50 euros, uns 75 e aí já comecei a pensar. Aí a motivação já era outra. Já era tipo, ok, se calhar isto dá uma coisa, mas se eu conseguir pagar a net já era incrível. E começou por aí a motivação. Paguei a net e o espetáculo. Isto já dá para pagar a net já é uma coisa 5 estrelas. No mês a seguir ou dois meses a seguir já conseguia pagar a net e a luz. Caralho, o homem teve um ano ou dois para ganhar 50 euros. No mês a seguir já deu para a luz e para a água. E eu, pá, espetacular, isto está a correr lindamente a conseguir ajudar os meus pais net e luz. Próximo passo, água. Ah não, a água é no próximo passo, desculpa. Curto-te o Fábio Peim? Curto, mano. Não quero fazer um filme com ele, atenção. Os meus pais já calmassem um bocadinho porque eles tinham muita pressão e acabou por conseguir termos ali um bocadinho mais calma e sossego no nosso mês em termos de dinheiro. E essa foi a minha principal motivação, sem dúvida alguma. Solange Castro, pergunta, pretendes trocar o teu e-book que estejas andado menos vezes com ele? Bem, não quero fazer um motivo sem dúvida alguma. Solange Castro, pretendes trocar o teu e-book que estejas andado com o teu e-book? Pretentes trocar o teu e-book? Tens andado menos vezes com ele? O teu e-book? Quem é o e-book? Tens andado menos vezes com ele? Bem, não significa que eu ando menos com ele só porque eu não o posto tantas vezes em stories. Quem é o e-book? Estás sempre a dar free hate ao Tiago. Eu estou a dar free hate ao Tiago? Oh, Guga. Eu estou a dar free hate ao Tiago? Se eu promiamos o... Então, promiamos uma votação se banimos o Google. Sabem que o Lambo é o meu menino. Mas não, o e-book é o carro que eu uso mais diariamente, tanto que o Lambo há algumas restrições... Eu sei que é... Eu sei que é... o carro. Mas não é e-book. Não é e-book. Não é e-book. É e-book. Altinha, vamos banir o Guga. Porque não gosto. Acho que torna-se mesmo muito perigoso e eu também não gosto. Isto é estúpido, mas o carro tem rap. Se cair água, começa a ficar aquelas mais cheidas. Porque se tem que chegar a casa e limpar, então mais vale não sair. E é um carro muito perigoso para andar a chuva, ao meu ver. Então, o e-book é o meu carro do dia a dia, sem dúvida alguma. Quase utilizo sempre o e-book quando são, por exemplo, 3 histórias de química. Vais ter que ir. Quais são as tuas últimas palavras, Guga? armo-me cerca de 2, 3 vezes por semana com o Lambo. Ou tenho que ir tratar de uma coisa à Gaia, fora daqui, ao bar, a ver por aí fora. Lambo, estás a ver? E vou variando um bocadinho com os dois. Mas a pergunta era se... Eu não sei porque é que respondi isto tudo. Se a pergunta era só trocar o e-book ou o Thiago? Não, a minha... Pois, porque tu querias dizer que tens um Lambo. A ideia não é trocar o e-book tão cedo. Gostava muito, mas, ding-ding, tem que se ter calma. Não há dinheiro para tudo, my friends. Eu comprei o Lambo há um ano atrás. Temos que ter a cabeça suficiente. É que é. Comprar o Lambo vais pagar um IRS ali de 48%. É muita despesa tipo mensal também. Ah, coitadinho. Não é fácil, ok? Parece tudo um mar de rosas, mas não é. Tem que se ter muita cabecinha. Coitadinho. E digo isto porque o Estado assume sempre que tu o que ganhaste no ano, no outro ano a seguir vais ganhar exatamente o mesmo. Ou seja, tens de fazer pagamentos à conta para o teu IRS como se fosse faturar o mesmo mesmo que no faturos. Isto é que eu digo. Cabecinha. El Matador, como é que te sentes em relação à tua vida do dia-a-dia? Bem, isto também... Como é que é a pergunta? El Matador, como é que te sentes em relação a... Precima atenção que isto é, isto é, isto aqui, maltinha. É a pergunta do El Matador. Como é que te sentes em relação à tua vida do dia-a-dia? Do dia-a-dia. Bem, isto é uma pergunta complicada de responder. Pois é, mano. É uma pergunta complicada. Tenho uma vida tranquila. Sinto que eu é que sou uma pessoa muito... Ui, começou a música triste. Começou a música triste. Estressado, infelizmente, é algo que eu tenho vindo a trabalhar nisso, mas é complicado. Em termos de horários, para mim, é o que me dificulta mais a minha vida porque eu à tarde tento sempre orientar reels, gravações, mails, programações, ideias, negócios, por aí fora e à noite reservo-se sempre ali ou vou jogar paddle ou estou com a Mariana ou faço live. É quase sempre à volta disso. Então, eu normalmente termino a live tipo 11, 11h30, termino a live tenho fome porque eu janto às 7h30 para ir fazer a live das 8h até lá para 11h30. meia-noite ali já às vezes. Então, eu acabo essa hora tenho fome, vou comer qualquer coisa e depois também para não ir. eu sou bué sincero de uma coisa que é músicas, desculpem, roupas de marca, de designer e isso. É só porque tem a marca porque se aqui em vez de dizer Luís Vitton dissesse a Pull&Bear ou Pull&Bear lá como é aquela merda já a malta já não olhava, mano. A cena das marcas é isso, mano. Eu sou sincero, há umas peças de roupa bacana de designer mas eu não me vejo a comprar, são cenas caríssimas. Quanto é que custa uma t-shirt da Luís Vítor? Uma t-shirt em média, mais ou menos. É aqui aí. Não preciso 500 paus, não, eu nem sei, eu nem sei, atenção. 200 paus? É muito dinheiro, caralho. 200 paus dá para eu comprar tanta roupa. De resto, tento manter uma boa atividade física seja com treino de pádel e jogo de pádel todas as semanas. Aí, Tiago, foda-se, a gente já percebeu que jogas pádel, tens um clube de pádel, a gente já entendeu. Tento fazer sempre todas as semanas para ir mantendo também a minha saúde e o meu físico que já é bom para mim porque eu sou uma pessoa que gosta de comer coisas boas. Eu percebo. É sempre um bocado complicado devido àquela situação que se passou há dois anos de ter perdido o meu pai. É algo que me atormenta todos os dias. Claro, não me vou mentir. É uma merda porque eu chego à cama à noite e isto é boeda estranho mas pronto, a Mariana não me vou mentir. É uma merda porque eu chego à cama à noite e isto é boeda estranho. O verão? O verão o berro? Ou são bem? Não me vou mentir. É uma merda porque eu chego à cama à noite e isto é boeda estranho. A Mariana já está a dormir sempre. Será que se calhar veio a dona Vina a gritar com a cadela? Ah, pode ter sido a própria cadela, a nossa Yara, não é? todos os dias chegar à cama e a cabeça começa a trabalhar e vem muitas vezes o pensamento do meu pai. É horrível porque não dá para mudar isso. e em relação ao dia-a-dia isso é o que mais me prejudica a meu ver. É uma foda do caralho. É foda do caralho. Eu gosto de trabalhar, gosto de evoluir e alcançar. Não, mas é. Iris, Iris, Iris. Eu aqui percebo essa no do Tiago é quando um gajo deita-se na cama. Imagina, tu até tiveste o dia-a-dia e nem pensaste em nada, não é? Mas deitas a cabeça na almofada, mano. Começa a vir tudo à cabeça e o caralho e às vezes um gajo vai abaixo. É foda, é foda. Estar as coisas, mas... Chora, Tiago. Chora que não tem mal. Mas faz-me falta ter o braço do meu pai. É só isso. Desde que isso aconteceu... Não, mano. Um gajo é humano. É foda, mano. Foda-se. É muito foda. Imagina, não... Até fico emocionado, Tiago. Estás-me a deixar emocionado. Foda-se. Eu prefiro quando falas do Paulo que é para eu poder falar mal de ti porque, mano, não é... Deve ser nada fácil pensar por isto. Nada fácil mesmo. Eu, felizmente, eu sinto que nunca vou ter que passar por isso, mano. Só com a minha mãe porque, mano, o meu pai... O meu pai nunca teve presente. Claro que no dia que eu receber essa notícia eu não vou ficar feliz ou ficar indiferente, mas... Também não é uma cena que me vá bater muito, estás a ver? Porque, mano, eu quase nem conheço o meu pai, o contato que eu tive com ele é sempre muito pouco. Acho que é o ponto positivo nunca ter tido um pai presente é esse, mano. Quando chegar esse dia eu não tenho que sofrer tanto. Posso dizer que não sou uma pessoa tão feliz. Tento, mas não sou bom. E apesar de tudo, tento melhorar do dia a dia também para a minha mãe estar bem, acima de tudo. Tanto que um dos próximos objetivos já era que a minha mãe viesse-me lá outra vez para Santa Maria da Feira, mas não é fácil. Os apartamentos estão extremamente caros e mesmo eu a vender o de Gaia é um apartamento que neste momento está mais barato que os apartamentos bons aqui em Santa Maria da Feira. Vendo o Evoco ou o Lamborghini, cara. Foda para o Lamborghini, o Evoco é um carro tão bom, cara. O Lamborghini é só para os status, mano. Vendo essa merda. Mete a tua cota ao pé de ti. Ou então mete a tua cota. Eu até pensava que a tua cota vivia contigo, pô. Em 2026 consigo fazer isso. E isto bem, a calhar... E o Tiago, mano, uma cena que eu dou muita moral ao Tiago, bro, é que o Tiago trata muito bem a mãe dele, mano. Nota-se perfeitamente que ele trata muito bem a mãe dele. A próxima pergunta que foi do Tomás que disse quais são os objetivos... Mas fiquei emocionado aqui com esta parte, mano. Nota-se que ele tem ali uma dor muito grande ainda. Eita, é foda. Até o final de 2024 não tenho nada, Tomás. Simplesmente tratar um bocadinho melhor da minha saúde. Há coisas que às vezes não me preocupem e que me envia preocupar mais. Pois, estamos a chegar a uma idade disso, Tiago. Mas em 2024 já não há assinada que eu tenha como objetivo. Gostava de em 2025. Pá, é complicado. Já fui emocionado ele, né? Fica muito complicado. Não, não, imagina. Também acho que o Tiago é um gando da boneca. É a minha opinião sobre ele. Não sou um gajo muito... Não sou muito... fã da pessoa que ele é, do conteúdo que ele faz, mas uma cena que eu sempre dei próprio é que ele sempre tratou muito bem os pais dele, mano. Muito bem mesmo. Nota-se perfeitamente. outra vez para aqui para Santa Maria da Feira porque pronto, aquilo foi uma situação muito complicada. A minha mãe quis ir para Gaia porque não se sentia bem aqui. Era totalmente compreensível. Aquilo foi mudanças muito rápido. Coisas já aconteceram muito rápido, ok? Ela agora está lá e quer vir para cá. É complicado lidar com estas coisas, malta. Não é fácil de todo. Não é fácil nunca. Mas eu vou fazer os possíveis. Em 2025 não sei se consigo, mas fazer os possíveis para 2026 conseguir realizar isso. 2025 depende das oportunidades que aparecerem porque realmente está muito difícil conseguir agora aqui alguma coisa em Santa Maria da Feira e os apartamentos modernos são a preços completamente ridículas. Eu, por acaso, pensava que a mãe do Tiago vivia com ele depois de tudo o que aconteceu, mano. Foi aquilo que eu vos disse. As finanças consideram que vocês vão ganhar, por exemplo, porque eu ganhei em 2024 e eles vão considerar que eu vou ganhar exatamente igual em 2025 e em 2025 eu tenho pagamentos à conta a fazer elevadíssimos, completamente ridículos e então eu tenho que ter os pés bem assentos na terra que é para saber que posso estar o meu ano tranquilo e que não falta nada neste caso à minha mãe nem a mim mas em termos de um apartamento não é fácil mas vamos fazer por tal. Tomás Ribeiro qual é o patrocinador deste vídeo? Bem, patrocinador deste vídeo tenho que admitir que é o grande keydrop onde podes utilizar o código SKIPA 10% de texto oxido só Tiago já estávamos emocionados já estávamos emocionados já estávamos emocionados tinhas tocado nos nossos corações e depois de repente sacas-nos aqui um keydrop mas pronto a gente entende a gente entende não, mas faz parte faz parte faz parte por hoje então ele quer comprar o apartamento tem que se fazer dinheiro de algum sítio um gajo brinca com isso mas é assim é o trabalho dele mano isso é verdade é o trabalho dele é o trabalho dele quando é que te assinam a ser pai? está para breve grande abraço um gajo brinca com isso e para ser pai basicamente eu meio que já gostava de ser pai mas ao mesmo tempo que não porque Tiago está bem mas imagina eu percebo a tua cena de meter os patrocínios eu próprio também mento caso no YouTube não uma jeito de meter mas então o rapaz manda-te um abraço e o caralho e quando fala sobre ser pai de repente estou a ver um código de ski não é código é código novo código é um novo código de ski não é Tiago porque não uma viagem que eu gostava e eu para breve grande abraço onde é que tencionas ser pai? está para breve? gostava de ser pai mas ao mesmo tempo que não eu quero ser pai para baixar o IRS genial é pá oh mano olha aí olha como foda-se pode nem tu fores pescar essa informação mano foda-se traque um abraço irmão eu tenho um bocado de emoção que a vida vai mudar oh puto então estás a falar de ser pai enquanto estamos a abrir caixas Tiago 360 então eu gostava um bocadinho mais de organização que a vida vai mudar completamente 360 então eu gostava um bocadinho mais de organizar a minha vida organizar aproveitar mais uma viagem ou outra e até porque quando eu tiver um filho eu sei que não vou conseguir dar o mesmo grande que dou agora normal em termos de reels vídeos no canal principal vídeos no canal de clips tweets flypaddle tudo normal eu sei que quando tiver um filho as coisas vou ter que assentar-me um bocadinho e eu vou ter que mudar mesmo nos meus horários da live e tudo vai ter que dar uma volta muito grande então ah eu aviso já uma coisa maltinha se eu for pai 360 pois é Misa pois é Misa bem visto bem visto mudar a vida 360 graus ficas no mesmo sítio bem visto Misa muita bem visto olha mas eu ia dizer se eu for pai se eu for pai nos próximos tempos eu não vou mudar cá horários nenhuns ah puto não vou aviso já que não vou não vou mudar nada vou-me a cagar puto o puto vive de noite comigo até mas é o que mano mas agora tem que mudar algum horário mas o que é isto até ele é que chegou agora à minha vida e eu tenho que mudar a minha vida toda por causa dele ele é que tem que mudar a vida dele por causa de mim até eu estava cá primeiro caralho eu estava cá primeiro a Zelda toma conta dele mano a Zelda toma conta dele Zelda tu tomas conta do meu filho dá beijinho ao papá linda eu diria talvez uns dois anitos dois anitos eu tenho que ter um filho sozinho eu vou ter um filho sozinho a Twitch já cheio de anúncio é sério mano carai tem que ver essa merda mas olha lá e eu tenho que ter um filho sozinho não vou ser pai solteiro a mulher que trabalho que faça o trabalho dela brincar kiddings Twitch é kiddings ok kiddings tem um filho sozinho acho que é por essa altura André Diogo pergunta olá Tiago queria saber como foi a tua reação enquanto te percebeste que já podias comprar o Lambo eu não sei se já cheguei a contar é pá o Tiago mas tu és muito tabu na forma como tu constróis o vídeo tu devias ter metido estas perguntas de merda no início e aquela pergunta que sensibilizaste no final que era para a gente acabar o vídeo com aquela sensação de fome coitado do Tiago agora estamos a falar outra vez dos Lambos é que mano é sempre a mesma merda ou falamos do teu IRS ou é do Lambo ou é do Evoque mano ou é do Fly Paddle e ainda estamos a ver que drop o Lambo não era algo que eu me devia a comprar ainda eu estou a adorar eu estou a adorar isto que isto é quem é viciado na abricacha fica a olhar para aqui quem é viciado em ouvir as histórias do Tiago fica a olhar para aqui mas o ano passado para mim foi um ano completamente de merda como vocês sabem pelo que aconteceu não vale a pena estarmos sempre a bater mesmo e eu precisava de algo para me levantar um bocado percebem eu estava completamente de rastros embora não para não referir-se isso para vocês porque é a mesma coisa que eu digo nós aqui temos de estar felizes nós metemos uma boa vai para vocês em maior parte dos vídeos e nas lives na Twitch exatamente a mesma coisa mas a gente somos ser humanos e então na altura apareceu a oportunidade de comprar o Lambor e eles davam-me também um bom valor pelo TTRS e eu na altura eu sou sincero a mim faz-me um bocado de confusão esta cena de pá aconteceu o que aconteceu estava triste que o pai dele faleceu então precisava de alguma coisa para me levantar e comprei um Lambor acho um bocado pá eu percebo o que ele está a tentar dizer aqui compreendo 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 mas não é uma coisa a mim não me encaixava com a minha pessoa comecei a ver os carros comecei a sonhar ó puto mas não sou eu esse anúncio é dele o que é que eu tenho a ver com isso comecei a pensar porque acabou de ir a mais isto se calhar é uma jogada um bocado arriscada é aquilo que eu falo no ano a seguir tenho impostos a pagar e temos de ter cabeça para isso mas eu pensei ok dá e dá para estar de 2024 tranquilo tens contratos assinados tens coisa podes arriscar claro vais fazer vais arriscar não vais fazer um crédito vais pagar mas tens que ter que almeida de 2024 mas atenção ele de repente também nos manda uma para a nossa cara fui comprar o Lamborghini Lamborghini sem crédito e foi isso que eu fiz comprei o Lambo com um objetivo de me levantar um bocado sentir que consegui ali um sonho que era um sonho que eu partilhava com quem me era mais próximo e aquilo surgiu muito do nada foi tipo ok eu vou ver sem compromisso vou ver sem compromisso mas a oportunidade foi boa depois de ver um gajo já não quer dizer que não estava a falar até falei mais disto foi com a Mariana expliquei-lhe olha eu estou com isto x e tal o que é que tu achas achas que se calhar devo fazer isto ou devo esperar não sei o que e ela deu uma melhor opinião dela como é óbvio mas que eu é que tinha que decidir mas que foi algo em conjunto ali pensado ok olha arrisca vamos perder o aparelho perdemos o upgrade perdemos o upgrade não me arrependo nunca na vida perdemos outro fizemos outro agora fizemos agora um para mil e oitocentos calma ah este bateu este bateu vamos oh tiago desculpa entretanto entusiasmo com o upgrade falei que se costa a pergunta pensa gente cá de casa as perguntas vai dar tudo ao mesmo pois tiago eu sei vocês também são lixados vocês é é só pois dizem que eu é que falo só de dinheiro não é vocês perguntam-me estas coisas que têm todas a ver com dinheiro a resposta é exatamente a mesma coisa tive esta conversa até com uns amigos já um dia que foi eu já não tenho sequer o sonho de ter uma casa com piscina porque porque os preços em Portugal estão completamente absurdos e eu passei desta casa que tem uma localização excelente lá vamos nós outra vez é uma casa esta casa só lhe falava piscina e estava a minha casa de sonho dá para fazer uma piscina aí é o que eu digo eu para me desfazer desta casa tenho que ir para uma casa que seja moderna uma casa que esteja numa boa zona que não tenha assim muita confusão à volta tenho muitos parantes estão a ver uma garagem para dois carros um jardinzinho piscina que era isso que eu gostava bastante mas na minha opinião eu vou comprar o lambo só piorou o luto que está a fazer com o pai quando compras algum material para de certa forma te passar uma dor imaterial imaterial? ai dread esse dread ou inventou palavras ou então é um gajo conhecedor pode-te ajudar a curto prazo mas a longo prazo a dor vai voltar e mais forte ainda oh mano sei lá bro é um tema complicado eu não me vejo a trocar de casa sinceramente para a vida toda é estranho dizer isto tenho o sonho de ter uma casa com piscina mas não acredito muito nesse sonho porque cada vez que eu vejo o quão mais difícil está oh teatro mas vendes o lambo bro vendes o lambo não é ele se vendesse o lambo comprava a casa com piscina mano e estava feito bro está foda para o lambo mano reis muito obrigado pelo teu sonho meu menino pela tua raid react ao vídeo do Dubai do Sheka mas quem é que tu és tu és o Sheka mas quem é que tu és tu és o chupapilas do Sheka estás a mandar-me raid para eu ver o live do react do Dubai do Sheka quem é que tu és mano não vais sair daqui sem me responder meu menino tu não vais sair daqui sem me responder quanto é que o Sheka te pagou meu boy quanto trabalho para ele sou o Sheka 2.0 isto é uma inteligência artificial é uma inteligência artificial é uma inteligência artificial já vi tudo já vi tudo já pensei em projetos e tudo mas é muito complicado arranjar depois de alguém cobrasse a obra de início até ao fim direitinho por isso não não penso em trocar de casa se gostava gostava muito mas não dá tenho que me contentar com a que tenho e acima de tudo saber que estou tranquilo e que é a minha casinha e é isso que eu penso muito e pá o Tiago bro imagina perceba o que é que estás a dizer mas mano olha a forma como estás a falar olha a escolha de palavras que estás a utilizar uma casarona que tu tens estás a falar de uma casa incrivelmente mano que tipo 95% das pessoas em Portugal não conseguem viver numa casa como tu é pá tenho que me contentar com esta casinha e não sei o que foda-se bro tens que escolher melhor as palavras dizer assim olha mano para mim esta casa já é topo sinto-me abençoado se gostava de ter uma casa melhor gostava pá mas não dá pronto está tudo bem agora esta casinha bem foda-se óbvio Tiago pergunta boa Tiago mano a malta toda é porque imagina eu percebo que na realidade dele se calhar ele dá-se com pessoas mais ricas que ele e ele então tem essa mentalidade mas pá na mentalidade que eu vejo as pessoas à minha volta ter é quem me dera poder ter uma casa própria quem me dera poder ter um sítio para morar que não fosse alugar quartos hoje em dia está tão impossível viver numa casa sozinho não é hoje em dia mano as pessoas juntam-se para poderem viver juntas há muitos muitos casais que nem querem já estar juntos uns com os outros só estão para conveniência está fedido isto mano e a Mariana pensa em morar juntos para breve eu só me tinha esta pergunta porque foi mesmo muito engraçado mas pronto mas foi a melhor pergunta puto foi a melhor ó Tiago desculpa que eu te diga mano mas foi a melhor pergunta que te fizeram até agora mano foi a pergunta com mais xixa a gente se calhar não acompanha mas eu e a Mariana já estamos a morar juntos aqui há cerca de um ano e meio Mariana que é uma você já não sabia Tiago já estás a viver com as xixa uma pessoa que não gosta assim tanto de redes sociais em termos de vídeos e isso não se sente muito confortável já em balde agradeci-lhe imenso as participações dela porque não é algo que ela se sinta confortável participarem vídeos mesmo reels e isso ela não gosta muito e tem que respeitar e por um lado é bom mas eu também acho que seja tipo bom imagina tu és youtuber estás com uma bacana que não curte aparecer e o caralho eu vejo isso um ponto positivo porque tem badas bacanas que só querem aparecer e na posição do Tiago ele tem que ter cuidado com isso então ter uma bacana que diz olha sinceramente não estou com muita vontade isso é fixe e bem mal estas foram as perguntas que vocês deixaram no Instagram por isso meu enorme obrigado a todos só Tiago mas foi um bocado de merda mas gostei do vídeo está fixe não se esqueçam também de usar o código de seguir no Keydrop para 10% este não aposita a 50% dos gatos e aqueles gatos fantásticos malto eu sei eu sou velho eu sei mas este bacana não era a que namorava era era a que namorava Camille Semestre sim senhor era que sim senhor olha mas gostei do vídeo passei aqui um bom tempo Tiago foi o melhor vídeo do mundo não mas deu para passar aqui um bom tempo contigo fiquei emocionado com a cena do teu pai há aqui coisas ou outras que pá no teu discurso não enquadra muito com o meu discurso com a minha forma de pensar porque lá está mano são mentalidades diferentes mas está tudo bem mano curti curti do vídeo um grande abraço do teu sangue suga favorito da internet não é que eu só faço react é uma merda eu Tiago eu já disse aos meus subscritores e vou dizer a ti também caso vejas isto que é eu levei tão a sério as tuas palavras dizeres que eu sou um sangue suga que só faço react e o caralho que eu vou começar a fazer outro conteúdo também vou continuar a fazer react mas também vou fazer mais conteúdo e depois um dia quando eu estiver muito lá acima no youtube eu vou dizer assim foi tudo graças ao Tiago obrigado Tiago obrigado Obrigado.